17 de abril, quarta-feira de 2024, sítio Corrego Dantas do amigo repórter Luiz da Cibela. Boa tarde Luiz. Boa tarde Lenin, boa tarde a todos aí do meu Facebook, Instagram e do canal do Lenin de Licínia. Luizinho, o que que você tá olhando nesse cupim, cupinzal, admirando? O que que você tá pensando aí? Então Lenin, é uma pergunta boa que você fez. Então antigamente todo mundo, meu pai, todo mundo, hoje até na TV Boa Esperança a gente tava comentando com o Silvano Damaso a respeito da previsão do tempo. Então hoje modernizou a previsão do tempo, é por computador, tem o cientista, enfim. Antigamente a previsão do tempo, se ia chover ou não. No caso, quando vai chover, eu já fiz esses dias uma reportagem das formigas, correção, todo mundo viu lá. Essa aqui também é uma boa previsão do tempo. Quando o cupim, ele tá crescendo, você vê que ele tá, os cupins, é tá construindo ele, ele vai ficar grande esse cupim aqui, portanto até deixei ele aqui no meio do meu sítio aqui. Então aqui Lenin, você pode observar, todo mundo pode observar que está construindo aqui nessa carapuça aqui. É sinal de chuva, sempre é. Agora veja bem pra vocês verem, quando o cupim começa a brotar do lado, aí a chance de chuva é menor. Quando é na cabeceira, a chance de chuva é maior. Então de vez em quando a gente vai passar pra vocês a previsão do tempo do homem do campo. Diretamente aqui do sítio Corrego Danta, município de Licínia, na Serra Nova, Minas Gerais. Muito obrigado Lenin, que Deus te abençoe. Amém, todos nós.